Renato! Renato! E você? O Renato não tá aqui? Ai, minhas costas! Mandar um sentado sacão aqui! Que dura! Mano do céu! Meu Deus do céu! E, gente, é o seguinte, mano. Hoje eu vou gravar, mano, um dos melhores vídeos pro meu amigo Renato Garcia, mano. Eu vou dar uma cama nova pra ele, véi. De verdade mesmo. O Renato, mano, ele anda reclamando um pouquinho dessa cama que ela é... Tipo assim, não é que ela é dura. Eu fiz brincando só, tá? É que ela é ortopédica. E, mano, o Renato, ele deitou na minha cama que... Gui, eu deitei na sua cama. Eu vim com essa cama, essa novidade pra casa e todo mundo amou demais. Mano, juro, rapaziada, a cama do Gui, ele, mano, mitou, tá ligado? Ele veio com uma cama super macia, que eu comprei uma igualzinha do Gui. E o Renato deitou na minha cama e, velho, ele falou que queria uma igualzinha. Aí você já sabe, né, de jeito que o menino é meloso. Eu falei pra ele que eu sabia onde que comprava, que ele lá na Multicomfort. Que é a Delice. E, mano, ele falou assim... Véi, por que você não tava tão tranquilo? Aí eu falei, por que custa 12 mil reais? Mano, o Renato é muito pidoncho, muito pidoncho. Mas, mano, ele é meu amigo e eu vou fazer isso por ele, mano. Eu vou comprar uma cama pro Renato, mano, de 12 mil reais, velho. Só que antes, eu vou ganhar o dinheiro, mano, na Coloriz. Porque, velho, vai me ajudar a pagar os 12 mil reais da cama, né? Vamos ver o quanto que a gente consegue fazer. Eu lembro que eu tava com uns 4 mil reais na banca. Eu vou ver se eu consigo fazer mais dinheiro. Vou pegar todo o dinheiro da Coloriz e comprar a cama nova pro Renato. Então, bora lá. E aí, rapaziada, só na boinha. É o seguinte, mano. Como eu falei pra vocês já que eu vou comprar uma cama igualzinha a essa minha aqui pro meu amigo Renato Garcia. Só que pra isso, mano, eu vou ganhar dinheiro na Coloriz. Mano, como que funciona a plataforma da Coloriz, rapaziada? Vou explicar pra vocês. É uma plataforma onde você pode fazer um dinheiro, mano, direto da sua casa jogando, tá ligado? E, gente, você já clicando aqui no primeiro link na descrição do vídeo, mano, já vai lá fazer o seu cadastro. É bem rapidinho de fazer. Você tem que colocar o seu número de telefone, esperar chegar o SMS, colocar o código que chegar do seu SMS aí e colocar uma senha bem segura. E pronto, mano. Você já fez o seu cadastro aí na Coloriz. Agora eu vou ensinar vocês como fazer o depósito. Você vem aqui em Minhas, vem em Carteira e vem colocar em Recarga. Aí sim você vai ser o primeiro depósito. O depósito mínimo é de R$10,00, rapaziada. Então você coloca aqui R$10,00 e vem aqui no SpeedPix, que é a forma mais rápida de você fazer o seu depósito. Cai em menos de cinco minutinhos. Depois que você faz a sua recarga, você vem aqui em um InGo, que tem essa plataforma de três cores. Tem a verde, a violeta e a vermelha. Eu já estou com R$4.000,00 aqui na minha banca para comprar, mano, a cama do Renato. E é agora, gente. Mano, eu vou colocar agora R$2.000,00 na cor vermelha. Bora, rapaziada. Essa cama do Renato não é barata. É uma cama igualzinha a minha, só que é muito maior que a minha, tá ligado? Ele quer maior de todas. E eu já fui, mano. R$2.000,00 no vermelho. E agora, meu parceirinho. Vai, rapaziada. Em cinco, quatro, três, dois, um. Tem que cair muita cor vermelha, rapaziada. Sério. Bora, 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 bora. Vermelho, vermelho, vermelho. Vermelho e roxo, rapaziada. Mano, muito bom. Ganhei R$1.000,00 aqui. Velho, o Renato vai sair para casa de cama nova, meu parceiro. Agora, eu vou ir na cor verde e eu vou colocar R$2.000,00 de novo no verdinho. Então, bora, rapaziada, mano. O Renato, olha. Eu sou o melhor amigo que esse Renato pode ter, velho. O conforto de uma cama e eu vou dar para ele, velho. Nossa, eu sou um amigo, amigo. Bora, então, rapaziada. Em cinco, quatro, três, dois, um. E, mano, vem verdinho, vem verde. Cai verde, cai verde, cai verde. Bora, 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 bora. Vem verde, rapaziada. Chama, mano. Chama, chama. Estou com um saldo de R$6.800,00. Mano, eu acho que com esse saldo já dá para comprar uma cama deles. Bom, então, é isso, rapaziada. Vou ensinar a vocês agora como que retira o seu dinheiro. Lembrando que eu estava com R$4.000,00 na minha banca. Então, eu vou retirar R$2.800,00, que foi o que eu ganhei aqui agora. Você vem aqui em Minhas, Carteira, Retirada e coloca o valor que você deseja retirar. Depois que você já colocou todos os seus dados bancários, colocou a sua senha, você vem aqui em Retirada e voalá, rapaziada. Eu tirei meu dinheiro e aqui está o comprovante. Cai bem rapidinho na sua conta, em menos de cinco minutos já está lá. E eu quero falar para vocês também do meu bônus, mano. Que é um valor individual para cada pessoa que fizer a sua primeira recarga. Vem aqui no primeiro link da descrição. Usou meu bônus, você vai ganhar um valor assim que você fizer a sua primeira recarga. E lembrando que a recarga mínima é de R$10,00. Então, bora lá, bora lá. Mano, meu amigo vai estar de cama nova, rapaziada. Você está doido. Renato! Cadê você, cara? Rapaziada, o Renato está falando que a cama dele... Ai, aqui ele está pegando. Olha o que ele está pegando. Chocolatinho. O Renato, rapaziada, está falando que quer dar a cama dele para alguma pessoa do Elite. Não sei se vai ser o líder ou alguma coisa do tipo. Então, mano, eu falei para ele que ajudaria a comprar uma cama igual a minha. Que minha cama de verdade, rapaziada, é bem macia. Ô Gui! Olha eu aqui, ó. Ô Gui, quem fez eu comprar a minha cama? Você, né? Mano, e o Renato quer uma cama igual a nossa. Só que do tamanho da dele. É muito grande. É gigantesca. E eu acabei de ganhar uns R$2.800 para ajudar o Renato a comprar a cama dele lá na Coloris. Lé, então, eu vou lá agora. Aham. Rapaziada, acabei de ganhar R$2.000 para o meu amigo Renato Caifia para ele fazer isso aqui comigo, mano. Ai, 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 ai. Vai dormir no chão! Pô, Renato. Eu vou te dar, cara. O cara tá lá esperando a gente. Eu vou achar o cara em cima do telhado, tacou a água. Olha a coisa. O que aconteceu isso aqui? Iorgut vencido. Se eu não fosse comprar câmera, eu ia jogar, entendi. Mano, olha. Eu desci aqui embaixo para avisar, rapaziada, e o Renato tava lá em cima atacando Iorgut no meu carro. Ah, eu vim de tudo em camarote. Cadê ele? Cadê ele? Olha lá em cima, rapaziada. Não tá ali ainda, vovó? Eu vou dar uma cama nervosa para esse cara aí, ó. Cadê que ele me faz? Por que você vai dar uma cama para ele? Agora não vou dar mais nada. Lembra que eu te dei uma? É, vou te dar para você. Vamos lá comigo, Thiago. Ah, não. Não? Vai ficar sem cama agora. Tá lavando o meu carro. Ele sujou o meu carro. Rapaziada, rapaziada. Olha eu, mano. Eu tava limpinho. Eu só desci para chamar o Renato. Jogou Iorgut vencido para caramba ali, ó. Pode falar uma coisa para você, viu? Esse negócio trava morar em casa de pessoas que é youtuber. Né, Boquinha? É, minha sorte você tem aí, rapaziada. Mano, vamos lá buscar a cama do Renato que... Mano, o que eu faço com o Renato, mano? Eu vou ter que me vingar dele? Não sei, mano. Eu vou gravar um vídeo só do que ele fez aqui, rapaziada. Ele jogou na minha Land Rover inteira, mano. Esse é o Iorgut. Eu acho que eu vou me enganar na Porsche dele. Mas... Falta o vídeo, mano. Minha raiva vai dar ela. Bom, rapaziadinha. Tô com o Anderson do colchão aqui. Renato. O seu colchão vai ficar para amanhã, tá? Porque agora, rapaziada, são 5h35. E aí, nego? Vai dar para entregar hoje? Hoje não. Mas é porque os meninos foram embora. É, porque não atrasou, né? E eu nem vou falar porque foi. O... Vou fazer o seguinte. Amanhã... Amanhã, umas 2h da tarde, eu vou aí, então. Aí o Renato escolhe o colchão dele e a gente passa a pegar. Fechou? Fechou? O colchão é pesado e é o king, tá ligado? Mano... É o king que você quer? O maior que tem? O maior que tem? É. Mano, então fechou, então, nego? Fechou. Amanhã eu vou passar aí. É nós, tamo junto. É... Nervoso. Como assim... Cacau mora pro Renato e ele taca as coisas em mim. Nem deu tempo para buscar hoje. Olha que legal. Mas essa cama não é uma boa, velho? Eu lembro que você pagou... Acabou que você ganhou uma cama de R$35,00. Foi. Mano, essa cama faz massagem, porça. Não, mas é assim... Não, mas você ganhou uma cama igual do Léo. Você não tá entendendo? Ele dormiu comigo e é apaixonado. Não, a cama do Léo é boa, mano. A minha cama é boa. É boa. A cama dele é boa. Eu catei e fiz tchaca-tchaca na buchaca quando eu tava viajando. Na cama dele? Mano... Uou! É... Nossa, ele quer muito torcer. E paga de que tá sofrendo aí, ó. Ah, então, rapaziada, até amanhã. Segura o meu celular aí pra fazer alguma coisa aí, cara. Que eu pula lá pra cima também. Nossa! Tomou na cara. Toma, celular! Ah! Eu não sei o que tá funcionando, velho. Então, rapaziada, até amanhã. Ih... Ô, Ren. Gigantesco, mano. Maior que a minha. Vai ser bravo. E vê se você sossega. Vai ser lá, moleque. Até amanhã, rapaziada. Rapaziada, hoje já é outro dia, mano. E viemos buscar o grande colchão do meu amigo Renato Garcia. Aqui na Multicomfort, mano. É isso aí. É, rapaziada. Eu comprei o meu colchão aqui. O Gui comprou o colchão dele aqui também. E o Renato quer um igualzinho. Opa! Beleza? Como você tá, nego? Bom? Você tá na boa? E aí? Velho, o Renato, ele quer um colchão igualzinho o meu. Só que do tamanhozão... Maior. Igual dele, sabe? Bem maior. A King. Vamos ver, Renato. Que é isso que você aí vai querer. Quero, quero. Ai, ai, ai. Mano, olha o tanto de colchão. Parece que é bom. Ó, ficou legal aqui, hein? O dia que eu vim aqui, né? Não tava tudo montadinho assim, não? Ficou bonito, hein? Oi, ó. Eu queria, mano, a minha cama desse jeito, velho. Pra ficar bonito. Tem como, ó, nego? Fazer a minha cama ser chique desse jeito? Que eu... Deixa eu ver. É igualzinho? É igualzinho. Vai. É igualzinho. Nossa. É essa aqui mesmo, mano. Nossa, nervosa. Igualzinha, né? E é King, né? E essa aqui é grande, hein? Deixa eu ver, né? Olha aí. Nossa, mano. É essa? Mano, e esse travesseiro aqui, velho, é nervoso. Juro. Eu queria a minha cama... Eu vou fazer um test drive. Eu queria a minha cama encorpadona assim, tá ligado? Só que tem uma almofada, tem um travesseiro e um travesseiro do Power Rangers que minha mãe me deu. Sei que tem essa cama. Tipo, ela é ruim pra fazer tchaca, tchaca, tchaca. Ah, ela é boa, hein? Por quê? É macia. Não, tchaca, tchaca. O quê? Tchaca, tchaca? É. Toma. E ainda mais se é de pé? Hummm. Hummm. Tá sem detalhes. Só que ela é macia. Dá medo, porque ela é muito macia, né, mano? Ela afunda, né? É. Mas a minha é igual. Mas é confortável. Eu prefiro cama macia, assim, do que aquela... A minha é o final de bola. O final de bola. Só que quanto cama mais frutura é melhor, não é? Ou não? A questão das costas é, né? Depende. A articulação não incomoda à noite? Ombro, nada. Não, a minha cama até que é boa, não. É que eu vou doar ela, né? Eu prefiro a macia. Eu prefiro a macia. Tipo, a minha cama, ela sempre foi uma... Foi um sofá. Mas quando eu comprei a minha cama, ela era de mola. Ela era mais dura. Aí no dia que eu dormi numa cama dessa, eu falei, mano, essa aqui é muito melhor do que aquelas camas duras, tá ligado? Você viu pela Dugui, né? É, eu vi pela Dugui. A Dugui igual a essa. Olha o tamanho. Olha a sua cama aqui, pra mim saber. O tamanho é a quem, viu? Não dá o nome desse, tipo, desse bagulho aqui. Serrara Itália. Mano, é estranho. 42 com duplo moleiro. Mano, é estranho ela, porque tô acostumado com o bagulho desse molão assim, velho. Tô acostumado muito. E ainda tem como colocar uns pezinhos, ela fica gigante, hein? Aham. É. Acho que a minha com o pezinho, a minha com o pezinho. Você cai e fica, tá ligado? É. É, testa outros. Ou você quer essa aqui mesmo? É de presente. É de presente? Qual que você vai ter uma... Essa não é tão moleira, né? Não. Eu gostei daquela lá? Essa parece a sua, né? Não. A sua é mais dura, né? A sua é mais dura? Eu não lembro mais da minha, mano. A do Renato é uma tábua e um lençol em cima, né? Não é, não. É porque a do... A do Renato é massagem. É, é que faz massagem. É. Essas que faz massagem é um pouco mais dura mesmo pra vibrar, né? Senão não adianta nada. É, rapaziada. Vamos esperar o... Qual cama o Renato vai escolher pra ele. É, rapaziada. Aqui eu tenho em volta de 6 mil reais na minha conta da Coloriz. Comprar uma cama nova pro Renato. Mano, mas pra ele escolher, né, mano? Tem todo tipo de cama aqui, mano. Tem mais ortopédica, que é um pouquinho mais dura. Tem que fazer massagem. Tem ultra mega macia. Tem macia. Tem... Ah, tem vários jeitos aqui, velho. Tem colchão de todos os jeitos. E eu tô procurando, mano, deixar a minha cama um pouco mais estilosa. Tipo, uns almofadão assim, tá ligado? Fica bonito, mano. Fica bonito, ó. Um espelhinho desse aqui, que legal. E aí, Renatinho? Já escolheu qual que você vai me pegar? Só que eu tô ao mesmo tempo com vergonha, entendeu? Por quê? Ah, mano, que eu fiz outro laje com vocês tendo uma boa ação aqui, velho. Não, eu entendi. Eu saí lá, Renato. Pra você se sentir um lixo mesmo. Renato, vamos lá buscar o colchão na loja lá e... Que legal, Deus, traça os nossos caminhos diferentes, mano. Porque amanhã, quando esse colchão estiver chegando, eu vou pra São Paulo comprar uma coisa que você sonha e você nem tem ideia do que é. O quê? Você não vai pra São Paulo nada? Vou pra amanhã, vou pra São Paulo. Não vou estar nem em casa, mano. Amanhã vai chegar o seu colchão? Exatamente, não vou estar em casa. Eu só chego de noite. Você vai chegar, vai dar o colchão lá. Eu tô indo pra São Paulo só pegar um bagulho só pra você. Só pra mim? Só pra você. Duvido. Sério, mano. Você acredita? Confia. Confia. Vou confiar dessa vez, mano. É o seguinte, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Ele vai pegar uma... Uma Big King tamanho... Mano, a cama sua é grande, hein? Quanto que é aquela camada mesmo? Ah, ela tá em 12 mil aí. 12 mil reais, Renato. Valeu, Léo. Não, é nóis. Tamo juntos. É... Mano... Não, é nóis. Não, eu tô com você. Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Nego, brigadão. Lembrando, rapaziada, você que for de Londrina ou região, mano, Queria comprar o seu colchão novinho em folha. Vem aqui na Multicomfort. Mano, fica aqui na 10 de dezembro. Vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo. Não, falou. Conversa com o Braba aqui. Ele entrega. Mano, aonde você estiver, meu parceiro. Valeu, nego. Amanhã vai tá lá. É nóis? É nóis. Então é isso, rapaziada. Valeu, falou aí. Vamos ver. Tchau, tchau.